Galera, bom dia pra vocês. Hoje, né, segunda-feira aí, dia 13 de dezembro de 2021, sabemos que a Ubisoft vai fazer um evento aí por volta das 14 horas, inclusive a gente vai tá cobrindo esse evento, mostrando aí, né, sobre Dawn of Ragnarok, né, pelo menos eles não anunciaram que é isso, mas a gente sabe que vai ser esse o conteúdo por conta dos vazamentos e tal. O que a gente não sabia é que a Epic Games vazou já o valor e detalhes dos conteúdos. Galera, tá lá agora, nesse momento. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games, caras! Como é que vocês estão? Um bom dia pra vocês, um ótimo início de semana e uma semana que já começa começando, né, mano? Caramba, a Assassin's Creed Valhalla vai dar o que falar essa semana por N motivos, acredito eu. E já começamos aí, ó, olha aí, eu estou na minha conta, tá? Eu tô na minha conta, aqui acessando o aplicativo, né, da Epic Games, Epic Games Launcher, né? E, mano, olha o que os caras soltaram antes do tempo, velho. É, galera, tá aí. Mais que confirmado. Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. O microfone acho que tá muito alto, me desculpem. É, ó, aqui eu estou com sono, acabei de acordar, cabelo tudo zoado. Perdoem. Mas, ó, aqui, se você entrar, mano, em Assassin's Creed Valhalla, lá na Epic Games, você vai descer, 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 descer. E olha o que os caras colocaram aqui, mano. Não tá traduzido ainda, tá? Mas tá claro, mano. Que esse conteúdo seria pago, todo mundo sabe. Né, a gente tem visto várias coisas aí, vários detalhes, né, no lançamento. A galera falando aí que seria 40 horas de gameplay, o que até esse momento a gente não sabe se é verdade, né? A gente acredita que, pelos vazamentos, é bem possível que sim. Mas enquanto a Ubisoft não confirmar, a gente também não pode falar, pô, é real, não é real e tal, né? Muita gente tá torcendo o nariz, tipo, pô, Calil, 40 horas de gameplay, ah, é 10 horas de história e 30 horas de correr pelo mapa. Não sei. Pode ser que vocês tenham razão, não sei. Eu só vou poder falar alguma coisa quando eu realmente ver o conteúdo, galera. Mas aqui, claramente, nós já vemos o novo logo do jogo. Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. E só pra completar, né, o pensamento que eu tava agora há pouco, é que a gente já sabia que ia ser pago, né? Mas 170 conto, véio. Salgado, hein? Aqui a gente já tem a confirmação, antes mesmo da Ubisoft falar, ó. Realmente é 10 de março, como vinha dizendo os rumores. E pra computador, né, na Epic Games, por 170 reais. Mano, qual o valor que isso aqui vai chegar nos consoles, brother? Geralmente, né, geralmente, nem sempre é uma regra, mas geralmente pra PC os valores são um pouco menores. E se aqui tiver seguindo a mesma regra, 170 reais pra PC, mano, pra console, a gente pode esperar um pouquinho mais aí, ô Leonidas. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Salgado, mano, salgado. Ó, se a gente descer aqui, pessoal, tem mais informações. Deixa eu pegar isso aqui, que eu não sou bom de inglês mesmo. Será que dá pra copiar, mano? Deixa eu ver se eu consigo copiar e já pôr aqui no... No tradutor, mano. Ó, em um mundo deslumbrante de mito nórdico, invasores de gelo e chama ameaçam o destino dos nove reinos. O rei anão de Svartalfrein está desmoronando... O reino, né? Anão de Svartalfrein está desmoronando... Deixa eu puxar mais pra cá. Peraí, cara, peraí, cara. Ó a musiquinha, a musiquinha do Príncipe de Gita, agora não. Aê. Beleza. Está desmoronando e, em meio ao caos, o filho amado de Odin, Baldur, foi feito prisioneiro pelo gigante de fogo imortal Surtur. Em Assassin's Creed Valhalla Ragnarok, a expansão mais ambiciosa da história da franquia, Eivor deve abraçar seu destino como Odin, o deus nórdico da batalha e da sabedoria. Libere novos poderes divinos ao embarcar em uma busca desesperada por um mundo de tirar o fôlego. Complete uma lendária saga viking e salve seu filho da desgraça dos deuses. Uma guerra começa, um mundo acaba. Esta é a Aurora de Ragnarok. Será que vai ser a Aurora? Compre agora para ter acesso imediato ao pacote Crepúsculo. Olha aê, olha aê. Com um conjunto de equipamentos, uma pele e montaria do Corvo. Beleza. Lembrando que, inicialmente, eu vi essa mensagem nesse Twitter. Nesse Twitter do Andy Reload. Obrigado, Andy, por ter mostrado. E obrigado ao Elder também, que me marcou na publicação aqui. Que lá fora está 40 euros. 40 dólares, está falando aqui, né? 40 dólares, 40 euros e tal. Obrigado, gente. E aí, voltando aqui, olha só. Aqui a gente consegue ter imagens. Ibagens, imagens. Imagens com resolução alta. Olha aí, caras. Eu gostei do logo. Dawn of Ragnarok. Achei da hora. O que eu não achei da hora? Isso aqui, ó. Caraca. Vamos lá. Então, realmente, se confirma que você comprando, né? Hoje, o Dawn of Ragnarok. Você tem como brinde o traje, né? Do crepúsculo. Crepuscular e tal. Que a gente estava falando já há algum tempo, né? Aqui a gente vê em detalhes, né? Agora, em melhor resolução, aquelas imagens que a gente tinha visto antes. Olha aí. E, ó. Aqui tem até uma nova. De um guerreiro de fogo. E Eivor voando em cima dele. Só que Eivor também está ali, virado no Jirai. Ali, ó. Com o poder de fogo, ó. Caraca, velho. Já temos aqui as configurações para PC. Vocês podem ver aqui. Mano, e é isso, cara? Se você quiser comprar, galera, na pré-venda. Tá aí, mano. R$170,00 brasileiros na loja da Epic Games, cara. Na Epic Games. Adorei o Surtur. Gostei mesmo. Na moral. E agora, só nos resta saber o quê? Já sabemos praticamente a base de preço aí. Já temos algumas imagens que mostram aí o logo. Mostram o Surtur. Já temos a premissa do que vai acontecer. Realmente, Baldur vai ser sequestrado. Quem comprar, vai obter agora, como item de pré-venda, o pacote, né? Específico que nós já mostramos aqui no canal. E agora é esperar as 14 horas. Que provavelmente o que a Ubisoft vai mostrar agora é o trailer, né? Teaser. Alguma coisa do tipo. Nós vamos estar lá de olho. Com certeza, trazendo tudo em tempo real para vocês, tá? Então, quando for aí umas 13h30 e tal, sintoniza aqui no canal que a gente já vai estar online. Beleza, pessoal? Um ótimo dia para vocês. Que venha boas revelações. Só alegria. Vamos que vamos. E vamos ver esse valor aí para os consoles. Como é que vai sair, mano? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.